Muito antes dele ser conhecido como diretor do Homem-Aranha, o Sam Raimi era o homem do Tehir. Tehir é terror e é comédia. Terror rasgado e comédia rasgada ao mesmo tempo. Ninguém nunca fez isso tão bem quanto o Sam Raimi. Ele tem dois filmes em particular, A Morte do Demônio e Uma Noite Alucinante, que são de 1983 e 1987, que tem uma história muito parecida, os dois, e o mesmo ator, o Bruce Campbell. O Bruce Campbell é assim, é um luminar da canastriz. Ele é o melhor canastrão que já houve. E nesses filmes o Sam Raimi praticamente inventou o Tehir, estabeleceu todas as regras do Tehir. Ele foi o maior aprimorador do gênero, foi o principal praticante dele e o que Arraste-me para o Inferno, que estreia agora, mostra é que ele continua insuperável. Ninguém faz isso tão bem quanto ele. Arraste-me para o Inferno trata de uma moça super delicada, super boazinha, interpretada pela Alison Lohmann, que é uma excelente atriz dramática, que é funcionária de um banco. Ela cuida do setor de pequenos empréstimos e ela tá de olho numa promoção para gerente assistente. Como para isso ela tem que provar que ela é uma profissional agressiva, ela decide tomar uma atitude drástica. Ela recusa renovar pela terceira vez a hipoteca de uma velhinha que vem pedir ajuda para ela. Bom, só o fato dela ficar na dúvida se renova a hipoteca ou não, eu diria que ela é uma pessoa muito melhor do que eu, porque a velhinha é assustadora. Ela é interpretada pela Lorna Vernon, uma atriz veterana não muito conhecida e que é excelente. Ela tem unhas medonhas, dentes podres, ela escarra no lenço o tempo todo. E, no entanto, a Christine, a personagem da Alison Lohmann, continua lá com pena dela, mas tá com mais pena de si mesma, ela quer a promoção. Recusa o empréstimo, recusa renovar a hipoteca e a velhinha sai gritando, se atraca com ela no estacionamento, então é uma sequência bárbara, absolutamente genial. E, para terminar o serviço, roga uma praga para ela. A praga tem efeitos imediatos, quer dizer, imediatamente barulhos horríveis começam a ser ouvidos dentro da sua casa, objetos se movem sozinhos, sombras ameaçadoras aparecem por todos os lados, mas isso não é nada, perto do final. Depois de três dias, a pessoa é literalmente arrastada para o inferno. Todo o filme, então, é a Christine tentando desesperadamente se livrar da praga que a velha rogou para ela. O bacana do ter rir ao estilo Sam Raimi é que é o seguinte, sente-se muito medo, sim. Tem cenas realmente assustadoras. São cenas em que ele trabalha quase que só com sombras e com ruídos. Mas ele edita a trilha de ruído como ninguém. E tem a parte em que você morre de rir, que é uma parte toda meio nojenta. É raro alguém casar esses dois tipos de terror. O terror nojento das criaturas monstruosas, gosmentas, viscosas e o terror fantasmagórico. Mas ele faz isso o tempo todo, desde o começo da carreira. O bom mesmo é quando um ter rir consegue fazer com que você sinta as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o medo quanto a vontade de rir. E tem pelo menos uns dois, três momentos desses em Arraste-me para o Inferno. Se o filme não é perfeito e para mim não se compara ainda a uma noite alucinante que eu considero a obra-prima do Sam Raimi, é porque hoje em dia o Sam Raimi tem dinheiro demais. Esse é um gênero que precisa de anarquia para existir. Então tem algumas sequências em que você sente que ele podia ter ido muito mais longe do que ele vai e por algum motivo ele se contém. Ele podia ter deitado e rolado nessa cena ou naquela, mas ele não chega lá. Eu acho que é culpa da responsabilidade fiscal. Quer dizer, o sujeito é super poderoso hoje em dia, Homem-Aranha é uma franquia milionária e ele tem que prestar contas. Ele tem que ser o sujeito que não falha. E logicamente a responsabilidade é inimiga da anarquia. Ainda assim, fazendo essa ressalva e tudo, eu não consigo imaginar programa melhor para um fim de semana do que Arraste-me para o Inferno. Até a próxima!